Os últimos 24 membros da junta militar da RENAMU foram desmobilizados em Morrupula, na província de Nampula. O anúncio foi feito na quarta-feira, 1 de dezembro, pelo enviado pessoal do secretário-geral da ONU em Moçambique, Mirko Manzoni. Sejam todos bem-vindos ao canal Zoolinformativo. Acompanhe mais detalhes sobre esta informação, mas antes peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O enviado pessoal do secretário-geral da ONU e presidente do grupo de contato para a negociação de paz em Moçambique anunciou na quarta-feira, 1 de dezembro, a desmobilização dos últimos elementos do grupo desistente da RENAMU, responsável por ataques armados no centro do país. Segundo o enviado pessoal do secretário-geral da ONU, no total 85 membros daquele grupo entregaram as suas armas e juntaram-se ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR no âmbito do Acordo de Paz. No âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, mais de metade dos cerca de 5 mil guerrilheiros da RENAMU já foram abrangidos pelo DDR, sendo que alguns foram incorporados na Força de Defesa e Segurança Moçambicana. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.